Ae, putaria daquele jeitão, pega a visão do trap, piranha Ae Fudeu, 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 fudeu O BODE CHEGOU! FUDEU! Então quando a gente ia dançar o nome eu te falo legal Nós fazemos sexo animal Célia bruta cabuda eu sou bruto com pau Célia bruta cabuda eu sou bruto com pau Célia bruta cabuda eu sou... FUDEU! 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 FUDEU!